e vamos começar aqui um charred um charred calma aí jordi você tá apertando coisa errada aí jordi não vai ó, ele não escala ele tem um problema a Lara escala ele não eu vou escalar isso aí igual só ver que isso deu certo ele só faz isso ele não sobe assim ó ele não vai eu vou passar isso aí ó já era pra tentar a frente só que deu pau aqui né tá bom, aqui era que eu tô meio aberto lá no pote eu presta atenção não vendeu pau se deu sorte vamo lá aí se chegar doido tem que chegar aqui droga vamo lá mano vamo aqui velho vamo aqui vamo aqui vamo aqui e aí e aí e aí a Nossa, esse branco, olha o raio bugado por causa do Shader, não carregou 62% Olha o motor ficou aqui Olha esse branco, cara, carrega logo o raio Meu raio está dando um... Ali! Ah, barco grande, barco grande! Ah, merda! Mas que merda, estão jogando minas! Só continua na direção da ilha, não deixe eles passarem na frente Esse raio está osso Tudo ok! Tudo ok! Merda! O motor parou! O que? Dá para... Aê Zay! Zinho! Está escutando agora, né? Agora está, né? Não pode ele para fora, tá? Lança a granada! Acaba com ele! Como é que carrega, hein? Além do carbo! Troca! Estou vindo mais! Qual é isso, mano? Qual é? Qual é? Qual é? Sam! Como está o motor? Estou quase lá! Não sei como é que... Ah, é triângulo, pô! É um só na caixola de cada um Vamos isso aí, tiozão! Pronto! Pronto! Consegui! Está funcionando? Sim! Pará! Vamos dar o fora! Vai direto para a ilha! Parece ser massa! Ele... O pessoal indica bastante ele É tipo Tomb Raider, né, velho? Muito parecido Estou fazendo o melhor que posso Olha o trovão para você ver O... O shader não carregou Ia está esquisito O trovão Segura firme Ele está bugando a minha tela o trovão Está com 62 só, olha Carrega o negócio Na direita! Cuida aí! Cuida aí! Oh, merda! 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 Olha, ele não sobe aqui, mano! Você está fazendo algo errado Não pare! Não pare! Vai! Olha lá, amor Você que não sabe Está vendo? Nath... Não... Daí eu sei que não sabe O que a gente faz com você? Vai! Você deve estar cansado de sermão E eu estou cansada também Você falou a palavra certa Dificuldade Aqui no fim de semana Em vez de ir para o retiro Com os outros Não me importa É, e esse é justamente o problema Eu não entendo por que só eu fui punido Porque você começou a briga Se o Trim parou de novo, cara? Ou não? Deixa eu ver... Um segundinho... Acerto... Ele não queria devolver o meu livro Eu mandei deixar os livros no seu quarto Se alguém tem culpa é você Mas não é por isso que ele podia tomar de mim Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro Pelo que então? Nada Eu vou guardar para a confissão É, o bonzai que você pegou desde o início agora Por mais que eu tente Você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão Que desperdício Um desperdício Sam Sam Tentação da aventura Hum... Tentação da aventura Tentação da aventura e olha para nós dele como está baixo o trabalho não é ajudar garotos como ele o que você quer que eu faça você sabe o que eu acho bem, não estou pronto para desistir dele não pode continuar evitando isso olha, eu vou falar com ele de manhã, ok? boa noite padre boa noite irmã Catherine precisou casar janela e vamos, ainda logo boa noite boa noite boa noite boa noite Tá ligado, o vizinho não tá aí ainda? Tá tudo em ordem, na lives? Quase não. Opa! Sam! Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Tá partindo uma massa. Vai ficar gripado. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Uhum. Vê, Luçal. Vamos lá. Aqui. Dá a mão. Se você leve, as freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Alguns aqui, Luçal. Ah, eu me lembro deles. Você... Oh, mano do Padre Doge. Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar o nome. Não. Eu preciso me sentir com o padre. Por aqui Beleza, tamo chegando lá Isso foi fácil Droga Não escorou ela? Eu, eu escurei Quer dizer, acho que escurei Não importa, a gente vai por cima Por cima? Me segue Olha isso Uau E agora, a gente vai por cima Você já fez isso antes? Uma ou duas vezes Aqui, vem Sua vez E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente Amor, olha pra mim Você ainda tá gravando Você ainda tá gravando? Terminamos De novo De novo Tá Tá, valeu Ok Quem não arrisca, não petisca Opa, opa É, só você não pensar Você consegue Te peguei Viu? Nada demais É Não foi nada Fica perto de mim Esse cara é mal macaco Bem legal, hein? Por aqui Por aqui Logo atrás de você Ei, a gente vai ter que soltar Acho que foi um pecado Ficou preso ali Tô melhor que ele Ei, sobe na torre Não consigo pular tão alto Bela vista, né? É Nada mal Você já subiu aqui antes? Nesse telhado especial Não Mas Você já sabe pra onde ir, né? Mais ou menos Espera aqui Ficou lindo Boa vez Beleza Vai em frente Não pensa demais Ah, droga Te peguei Vamos Vamos Espera aí Alô, alô Eu consegui Claro que sim Aqui Vem comigo Quer saber Vou deixar essa com você Sério? É, sério Eu vou atrás de você Isso aí, Nathan Vamos lá Uou Ok Certo Você primeiro Agora pra baixo Agora sim Saímos Certo Olha isso Você tem uma 250 250 Do que tá falando? Não, ela tem 500 Cilindradas Fala sério É De onde você roubou? Uou Isso é golpe baixo Olha, é que agora eu sou um Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui, vem Sabe aí O que? Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo Algum lance Você é esperto demais Pro meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho HB Muito bem Mas Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo Um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente Me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo E? Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom, sabe? A moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O quê? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastreio comprador Você tá dizendo Só pra eu me sentir melhor Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo Se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia Não ia concordar com isso É só não nos pegarem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eres puro cuento Dale uma paliza Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Te gusta esto? Patealo Tu lo empezaste, pero yo voy a acabarlo Dale na cara Hey Vamos lá como te sale de esta cara Hey Vuelve Que tal esto? Golpealo Agárremelo Toma essa Vem, muéstrale ao gringo que manda Lucha como um homem Certo? Você capiu? Róquenle na cara Toma esto, pendejo Uma paliza, amigo Vai, amigo Esto é por meterte con nós E Gustavo Agora sim, pendejo Te vas arrepentir Dale Vuelve aí Rómpela o crânio, amigo Oh, é? Te voy a cerrar la bocota, gringo Sai, vambora Ya basta Ya lo tienes Tá bom Minha vez Rómpela o crânio Que merdas Ya basta, idiotas Méteme É, a gente não tava brigando Não é baixinho Te voy a matar, rigo, come mierda Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho Te voy a sacar tiras por el culo Solitária Cállalo Te voy a estar esperando aqui, eh? Abre Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente Divirta-se Pode deixar Graças Levanta Ah, cara Tava tendo um sonho ótimo Ah, ah, ah Ei, ei Tá bom Calma Ah Tá bom, calma-te Por favor Não me deixe de ligar dentro de novo Culpa apendejou Será que rola eu tomar uma ducha? Cállate Bom dia, rapazes Ué, noite Não dá pra saber aqui embaixo Oi, idiota Sob as escadas Esses dois Têm toda a certeza Viene saliendo un prisionero Abrem la reja Uma semana Ah Este negócio é Seu tipo generoso É, bom que você Ah 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 Muito claro Ah, humido Ah Bem-vindo ao Panamá Ei, gringo Dilo que hiciste a Gustavo Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Te lo mostraré cuando regrese Dejá-nos-lo a nosotros Nos encargamos de él Atrás Muévam-se Quítense, cabrones Ei, ei Tranquilíza-te Parece que você tem más Sim, o meu público fiel Abre la reja Aonde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa Que que você disse? Não sei, já vai descobrir Te lo adverti Pero não o escuchaste Que está mirando? Nada, amigo Nada Atrás De este Bien Bien Para onde você está me levando mesmo? Você vai ver Para Para Não, não Por aí não Ah, tá bom Ah, perdeu Eita Você primeiro É, isso não é nada suspeito Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Entendo Sim, pode deixar Por ali Por ali? Chegamos Legal Ok Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte Qual é, vaga? Se o trato era fazer gente entrar e sair Só isso Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos É, e o Rafe tá pagando muito bem por isso Sim Mas não o suficiente Não é pra você abrir isso Sim E também não era pra eu aceitar nenhum suborno Não era pra trazer alguém aqui Não era pra dar porrada nos prisioneiros Mas aqui estamos Toma cuidado com isso Tem 300 anos de idade Foi parte da tripulação do capitão Henry Avery Sabe quem é? Era um pirata O pirata Que fez o maior assalto da história E escapou Dei uma pesquisada Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias Tudo de um só navio É, o Gunsway É, eu conheço bem a história Onde você quer chegar? Aham Estou na mais alta cela da prisão espanhola Ah, aqui Espero que um dia encontres este lugar infernal Carregue minha cruz E descubra as riquezas do paraíso Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso Ah, é uma metáfora Não, 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 não Você e seus amigos não pagaram para entrar neste lugar infernal Atrás de uma metáfora Eu quero uma parte Tá bom Escuta só Deixa subir até lá e dar uma olhada na cela Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos Você e o Rafe podem pegar Vamos lá Cata Por favor Como vai subir até lá? Escalando A não ser que você queira ir Já que Quero uma parte Só não quebre o pescoço Esse é o plano Ei, você trouxe o que eu pedi? Sim Escondi ali Debaixo da escrivaninha Perto da caixa Vamos lá, tranquilo Você pegou esse tesouro aqui? No início do jogo? Que? Você pegou esse tesouro aqui no início do jogo? Não sei Eu tenho que pegar Eu pedi só para escalar lá em cima Ah, eu preciso das minhas coisas Ah Bingo Agora eu estou pronto Tá, isso aqui deve servir Vamos lá Boots Boots Mano, é muito intuitivo Pula, como é que você está aí Para o alto e avante Pula, como é que você está aí Bom, eu preciso achar João, que massa Olha, essa luta de espada Que é melhor Do que eu Barulho, né, do céu Pelo menos o Burn Teve uma vista legal Antes de morrer Não, 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 não Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados Ok Ok Para onde? Tesouro aqui que não é pego, acho que serve para nada, né Preciso dar um shake de subir Tá bom, eu não vou mentir Isso é muito legal Isso é muito legal Ah, o Sam não sabe o que está perdendo Vamos lá Vamos lá A cela do Boots Hum A cela? Estou mexendo A velocidade aqui Que essa tela está virando Não está mais para a suíte Ok Por onde começar? Sol e lua Símbolos alquímicos para ouro e prata Só um pouco Eu vi algo parecido com isso na carta Ah, isso é parte do símbolo Ah, ali está a outra parte Então Agora ficou melhor Ok Tem um símbolo do zodíaco Sagittário e o signo de escorpião Algumas linhas e rabiscos devem ter algum significado Cadê o X? Ah, tem mais pedra aqui Cadê o X? Hum, numeral romano 10 Nada O que dizia a carta mesmo? Tá bom Hum, numeral romano 10 Jesus 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 O signo de escorpião e o numeral romano 2 A mulher é aquela de primeiro E o numeral romano 2 E não Onde está o símbolo de Sagitário? De Sagitário O numeral romano 10 Eu perguntei Eu tenho que apertar o 10, mas eu já apertei É, isso é meio complicado Não, o problema é que eu tenho que apertar Amor Amor Que? Soma Não é isso 10 e 2 X e Y Mas eu já tinha feito antes De apertar dela certinho E o Sagitário Aí depois tinha que apertar ali Não me deixou não Quem diria? Olha só isso Não, era pra virar Não, era pra virar Acho que é isso Beleza É hora de voltar Vamos Tem que cuidar esse degrau Vamos descer E agora Opa Cuidado Pula Tá, mais uma vez Eu queria ver o Rafe fazer isso Meu ombro já era agora Vargas tá ali Quero participar Quero na parte Parti a cara dele Ah, droga Não, não, não Consegui Agora sim Mostra a mão Onde é que vai Para Conseguiu Vão, Nija O que encontrou? Drake O que? Limpar o lugar todo Se tinha uma pista escondida lá Não consegui achar Tem certeza? Procurou no lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta Podia ter uma torre que desmoronou Há séculos atrás Merda Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez Tenha uns arquivos antigos Tá, ótimo, ótimo Procure por elas Veja o que consegue achar Eu vou falar com o Sam É o nosso especialista em Avery Talvez ele veja algum sentido Nessa bagunça Certo Vou ver os arquivos Vira pra trás Tá bom É o que? Vem e fala comigo Beleza Tá ok? É o que? É o que? É o que? Gringo Se te pegar brigando de novo Uma semana de solitária Que bela atuação, Vargas Tan boa quanto a mim Ah, merda O que eu posso dizer? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que ir, né? Te vas cuando estás ganando Para ti Nossa, pegaram você de jeito Você tá bem? É Só mais um dia de trabalho Vamos Ei, opa, opa Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão Não, a gente tinha razão Agora é só achar o livro Ah, Rafe Não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse A gente fez isso Você e eu E esse ricaço de uma figa Chega no finalzinho Há quanto tempo A gente tenta chegar aqui? Hã? A gente tinha pistas Não, não tinha Ok, nenhuma Gostando ou não Nada de Rafe Nada de Vargas E nada de chegar aqui Falando do Vargas Tem problema Que tipo de problema? Ele te deixou entrar Na antiga prisão? É, deixou Legal Depois de ler a carta Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte Ah, merda Rafe, se mais alguém Descubrir isso Ah, eu me viro com Vargas Fica frio Agora vamos Falar do que é importante Tá bom Vamos pra um lugar mais Reservado Ok, a barra tá limpa Beleza Então, o que temos? Olha isso Posso? Só toma cuidado, ok? Madeira ornada com ouro e prato Trabalho bem feito Ah, é oco Por que um dos homens do Avery Ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo Tecnicamente, um crucifixo Representa Jesus Não é Jesus Ah, tem razão Sem coroa de espinhos Ele tá amarrado Mas se não é Jesus Então Leia a inscrição Digna factis retipimus Recebemos Recebemos as recompensas Por nossos atos Olha só você É a vantagem de crescer Num orfanato católico É o São Dimas É, o ladrão penitente Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir Que eu faltei aula de religião Ok Na crucificação Jesus é colocado Entre dois ladrões Ok Um deles Zombou de Jesus O outro Esse cara Era penitente Ele Aceitou a punição Com graça E Jesus levou ele ao paraíso Ladrão penitente É O que? Você entendeu Tem uma catedral de São Dimas Na Escócia Espera A última aparição de Avery Foi na Escócia Não pode ser coincidência Olha, eu tinha minhas dúvidas Sobre vocês, mas Vamos achar o Vargas E dar o fora daqui Eu Deixa eu adivinhar Esse é o cara com quem você brigou Ah Não sabia que tinha tantos Amigos Te disse que não havíamos terminado Mira Já nos ganaste Ok? Um tarde para falar Aqui não saímos Ei, quer saber? Tu não te metas Você está com o que? Tira esse cara de mim Crepe Não é o que? 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 Pessoal, guarda para depois Eu tenho que arrumar esse som Paralho, não para de surgir Moradil, sem gringo Preciso de ajuda Sai, fora Eu acho que Não é o que? Complem-se E ai, o que? Eu sou É É É É É É É É É verdade, espera. Já basta de falar. Que ideia é ele. Hã? Alguém mais necessita que lhes recordem as regras. Aline-se. Acho que é o ponto último. É? Dame. Calha-te! Quem você pensa que é? Lembra o seu cedo. Me traia os gringos em minha oficina. Vem. Deixem-nos. 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 Ah, não vai demorar para dar água. Ainda podem. Não, acorda assim. Você nem acorda. Ah, não achei nada. Você nem acorda. Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Pode isso. Pode isso. Engraçado. Ei, ei, ei. Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok. Quer renunciar? Beleza. Mas não banca o bandido de periferia. Olha. Abaixa essa arma. Obrigado. Informar o som. Hum. Nossa. Ele é bastante. Tem aqui. A gente quer te dar... Ó, ó. 10%. Quero metade. Tamo fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. Ah. 25. Parece justo. Olha o gráfico da água. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então, fechamos. É sim, nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara... A água ficou muito cara. A água ficou muito cara. Abrane. Carlos, o que a gente tá fazendo? Tamo seguindo o plano. Isto era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Que droga! Grave! Pra onde a gente vai? Até o farol. O guarda disse que o barco tá debaixo do farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Porra! Sem saída! Ah... A janela! Nathan, me dá uma mão! Pronto, abriu! Pode deixar! Então vai! Eu não tô vendo o farol. Agora, vamos fugir desses quartos. Por aqui! Por aqui! Não para! Toma cuidado! Ah, merda! Por ali! Esquerda! Por aqui! Ah, não, não, não! Pera aí! Por aqui! Vamos! Vamos! Nathan! Ainda tá por aí! Logo atrás de você! Continua! Merda! Tá trancado! Qual? Não! Não podemos subir isso! Merda! Outro tempo sem saída! Lascou essa! Pronto? E... Vamos! É! Depois de você! Que galinha tá trancando tiro! Que legal! É! Pelo certo! É! 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 Vamos limpar a casa. Beleza, temos que alcançar o Ray. Rápido. Achei que você confiasse nele. Confio. Até certo ponto. Ele vai embora sem a gente, não vai? Não se corrermos. Vamos, você primeiro. Estão por toda parte. Tudo bem, continua aí. Ok, barra limpa. Esse lugar parece um labirinto, porra. É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim. Ei, Ray. Bom ver você. Desce as escadas pra gente. Estamos perto. Dá lá o farol. Bom, como eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda. Isso mesmo. Continua procurando aí. Não liga pra gente. Zeromo? Lá está. Vem. Não, não. Beleza, vai nessa. Coloca a translação. Aí, para o vento. Para o inferno. Comigo. Vai para a parede. Adora. Segue em frente. Vai. Beleza. Feito. Sam. Vamos. Eu te puxo. Beleza. Vamos. Sam. Não. 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 Aguenta aí. Se segura. Sam. Me dá outro braço. Vamos segurar. Não. Sam. Não. Não. Nós temos que ir. Não, não. Ele está lá embaixo. Não, ele já era. Vamos. O barco está depois da muralha. Não. Não, não dá. Não. Não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ouvem logo, se junta a ele. Não. Como quiser. Sam. Ah, meu Deus, não. Não. Porra. Oh, Sam. Estou indo, estou indo. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não, não, a caixa não ia parar tão longe Chega outra caixa Uma já foi, falta mais uma Coloca ela na carreta, estamos perto da sua posição Certo, até mais Isso tá ficando pesado Não esquece que a única coisa que eu quero desse rio é a carreta Tá, mano Apertando Vamos, monte de foco Solte E aí 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 Certo, uma caixa já tá guardada Bem na hora A gente tá em cima de você Volta ela Ok, peguei o cabo Eu vou prender em volta de um dos eixos Acho que rolou É É, um já foi Se liga, cuidado com oxigênio Tudo bem Tudo bem Foi o segundo Ok, a carreta tá presa Tudo pronto Beleza Sai de perto Vamos levantar Quando você quiser E vamos subir Ok É o suficiente É, ótimo Só não derruba em mim Não garanto nada Ok Peguei a outra caixa Vou amarrar ela com as outras Vamos É, é isso aí É, carga posicionada e contabilizada E com cinco minutos de oxigênio de sobra Caramba Aí, ir lá embaixo então E tentar encontrar outros tesouros Não, melhor não Vamos subir? Com todo prazer Me diz quando estiver no Guitart Ok, estou pronto Me tira daqui, por favor Beleza Subindo Olha essa belezura Como você tá? Melhor agora que eu saí do rio Eu não vou feder a peixe por uma semana Beleza A gente vai te pegar Aguenta aí Tô aguentando E aí, pessoal Olha essa belezura Vou te ver de novo É, é, é bom estar de volta Ei, joga aí o que com a minha Toma aí Valeu Nossa, esse tanque tá meio leve É, só tô facilitando o seu trabalho, né? Aqui, é Preciso da sua assinatura aqui Ok Pronto Cara, eles podiam ter de... Vamos terminar isso depois Meu herói Vem Vamos ver o que você trouxe Aí, que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Ele é só uma folga Não, não, valeu Prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório Bom, é Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima O que você tá falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? Não, perdemos Tá de sacanagem Aí, a concorrência é forte Vamos ver isso aqui Quer fazer as honras? Aí, valeu Valeu Uau Olha só Achamos cobre Você vai ficar surpresa de saber quanto vale essa coisa O cliente paga bem pela recuperação integral E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar Primeira rodada comigo Pular de bar em bar com vocês? Não, não Só com um adicional de insalubridade Se for tudo bem pra você Eu vou cuidar da papelada E depois chegar em casa e descansar Fica pra próxima? Tá bom Você que sabe Aí Bom trabalho hoje Valeu Cobre Aí, aí Nate Nate Espera aí Ei O que tá fazendo aqui? Ah Presentinho Presente? O que que é isso, cara? Eu falei com o meu contato sobre os destroços na costa da Malásia Ah, não Aham O navio tá intacto É E a carga tá lá esperando Você é persistente, sério, cara A grana do equipamento também chegou Tá tudo pronto Menos o melhor cara O cara em quem eu confio O único Ele tá com o pé atrás Nem com o pé atrás, nem na frente Faz-me dizer seu contato Tem permissão? Não Ele não tem permissão Ninguém consegue a permissão Claro que não Nate Não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão Não tem competição O navio é doce Sem permissão Eu não vou Nate É grana pra se aposentar Pra nós dois Eu não tô afim de envelhecer Trabalhando feito um condenado Você quer? É melhor que a prisão Olha, eu vou ter que passar Você também devia Tá, leva com você Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia Pensar no assunto Não mata Manda um oi pra cá E pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate Mas pense nisso Você realmente fez o dever de casa agora Reduzir o área de busca Vai ser uma descoberta incrível Filho da amor Não Descente Você vai com os outros Uma das coisas mais estranhas Que já achei até hoje Só Francis Drake Leva um tiro pro centro Olha só a nossa Um dobrão espanhol Encontrado no submarino alemão No meio da selva Quem diria? Não é mais o meu estilo agora Não é mais o meu estilo agora Se pode deixar Se pode deixar Na mosca Toma essa Isso Não deixa eles chegarem perto, Nate Peguei plástico Peguei É isso Agora sim Muito ninja Sim 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 Já tô indo É mais É Acabou a brincadeira Eu vou ficar Eu não estava escolhendo esse nome, velho. Essa aí ficou muito boa. Você ficou muito tempo lá em cima. Eu estava fazendo uma pesquisa. Ah, então é assim que chama agora. Estava mesmo. Ei, você podia pegar a comida? Estou terminando aqui. Ah, tá. Claro. Obrigada. E... Pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Ah. Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas para isso que tem editor, né? Nossa, estou morrendo de fome. Parece bom. Como foi seu dia? Que? Eu não entendi o que você falou. Desculpa, desculpa. Como foi seu dia? Ah, foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante. Era um caminhão do começo do século 21, que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Me fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok. Mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição está densa demais. Dá para sentir ela invadindo os pulmões assim que você desce do avião. E aí, o artigo deu essa regração. O que foi? O que foi? Onde é que você está? Eu estou aqui, sendo espetado por um garfo. É. Por quê? Continua. Estava bem interessante. Estava? É. Interessante. Qual o assunto do artigo? Como? Esse aí? Sim. Uhum. Sobre a cidade perdida de Bangkok. Não, não de Bangkok. Cidades perdidas perto de Bangkok. Nas periferias. Ou perto de Bangkok. Uau. Desculpa. Não, essa foi ótima. Foi muito. Mas eu passei perto, não é? Num estado diferente, mas é, você passou perto. O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério. Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de trabalho. Não vale a pena. Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá. Podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim. Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço, é que... Tá bom, eu vou lá lavar a louça. Pera aí, eu lavo. Não, pera aí. Você lavou ontem à noite. Não, você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer. Deixa eu... te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é. Nesse treco de jogo da TV, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar a minha pontuação no meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já estive jogando, só pular, correr. Eu tenho talento pra isso. Ah, sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. Ok, observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Não sei quem é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok? Vamos lá. Crash Bandicoot. O que que foi? O que que foi? Não... Não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É... Só apertar o botão Start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok. Você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, entendi. E o círculo é o ataque giratório. Giratório 1. Ah, tá bonita e divertida. Tem que correr em direção à câmera. Por que aquela pedra tá atrás de mim? Só foge dele e pronto. Eu não fiz nada pra pedra. Será que esse giro não dói? Ah, que ouro! Você quer jogar? Aí, porra. Ah, eu sei. Como é que eu faço pra sair? Você morreu. Esse jogo não é realista. Eu teria saído do buraco. Ele precisa aprender a escalar. A escalar sempre foi útil pra mim. Boa! Eu vou vestir na casa do patoinho. Eu fiz um ataque giratório. Nossa. Posso te indicar um pra ele não? Ok, você entendeu. É isso aí. O que é aquilo? É uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo uma raposa de jeans. Tá, quebra as caixas. Por que a raposa quebra as caixas? Marsupial. É uma raposa e não muito realista. É filme ou é sério? É perfeito. Aliás, raposas não conseguem fazer isso. Filma? É um marsupial. Isso aí não tá parecendo... Isso aí não tá parecendo... Você já viu um marsupial? É? Não. Mas garanto que isso é isso. É grande, viu? Ah, os gráficos são... Você vê uns... Não, eu entendi. Pode ter não. Espera aí, pula. Tem não? Para de gritar comigo. Estão incentivando-se. Coitada da raposa. Marsupial. Tá. Concordo em discordar. Última vida. Vai com tudo. Ah, deixa comigo. Não sei que ela serve porque ela morre dentro de terra. Isso foi... Não foi tão ruim. Tá, pega a fruta. Tem história, gente. Deixa eu ver. Ah, tem uma que o cara toma um negócio... Uma pira de inteligência, vê? Só que eu tenho que lembrar o nome. Tem um bom pra vocês terem. O... 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 O negócio, amor. Pula esse buraco. Meu Deus. Não pulou o suficiente. Ah! Sai no buraco. O mesmo buraco. Mas mesmo se você ganhar, você perde. Você nunca vai chegar a bater o ponto dela, não. O quê? O jogo já foi feito assim. Meu irmão. Você que pediu. O buraco não cai não. Ah, essa garante. Eu tava quase lá. Constantino é doido de tarão. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três. Meu carro tá precisando de uma boa. Contei. Você vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo de chamar de fácil. Acabei de ligar ele. Tá bom. É bem mais fácil o modo fácil. Fica falando. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. O que você vai fazer? Tô te avisando. Tô te avisando. O que você vai fazer? Você tá feliz? É, mas é claro. Amor, eu já te passei. Vem cá. Vou parar pra comer também. É. 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 Tá fechado. Falei, dá ruim demais, dá ruim. Qual é, cara? Tá, tá. Tô indo. Ruim demais, né? Idiota. Então, pra vocês dão? Ó, vai ser braço, hein? Sim, é. Eu tô procurando meu irmão mais novo. Tem sua altura. Mas você dá pra ver se eu usar mais também. Mais magro. Dá pra ver se. Certamente menos grisalho. Sam? Que bom te ver de novo, Nathan. Meu Deus, Sam. Peraí, ei, ei. Vai com calma, vai com calma. Como? Eu pensei que você... Vi você ser baleado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos, eles... Os médicos. Os médicos. Eles me remendaram e... Me jogaram de volta pra cela. Sim, mas eu... Eu fiz ligações. Eu olhei por todo lugar. Tudo que eu ouvi, tudo que encontrei. Confirmava sua morte. Nathan, nós estamos no guardo, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram. Nossa, Sam. Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan. Eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, ei. Você está bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu... Eu poderia. É muito pra digerir, sabe? Como... Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui e me achou... Certo, certo. Vá com calma. Tá? Senta aí. Quero saber de você. De mim? É. Sobre o quê? Bom... Liguei pra alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa. Que histórias? Baleado. Pendurado num trem descarrilhado em Himalaya. É. Isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa, Sam. Por onde eu começo? Pela melhor parte. O principal? Tá... Braba, hein? Isso aí, olha. John Wick. É ele mesmo. Ele fingiu. É? Encontrei o caixão. Braba. Na costa do Panamá? Mentira! Certo. Certo. Para confirmar, eu explorei tudo. Certo. Ele não tá aqui? Não tinha corpo. Mas... No fundo... Ficou parecendo que é cara só... Do... 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 É. Aqui ele fica muito desistido. Eu não posso dizer. Outra cidade é destruída. Não aparece na vida. É. Vai nos convir... Por foco. Inacreditável. É? O cara é magrelão, altão, cara quadrado. E o outro é magrelão, mas esse que é magrelão. Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali. Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Olha que cheio! Não acredito, Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer. Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan, eu tô cheio de problemas. Hoje a gente tentava ir pra ir pra ela. Não, ele é bravo demais. Que tipo de problema? Certo que você era foda. Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... Foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. É um animal de texto. Hã? Hum. Jamal, vem cá. Hum. Hum. Escuta. Os guardas. Estão cantando. É, devem estar bêbados. Talvez. Mas estão contentes. Como podem, com essa vidinha medíocre? O trabalhinho medíocre... Sua! É. é eles têm esposa esperando em casa enquanto nós sem ofensa passa não no Google nós temos ambições e quando saímos daqui elas nos levaram a lugares que esses idiotas jamais nesse trem da empresa não eu já te avisei eu já te avisei o que você vai fazer quando sair daqui isso se eu consegui sair eu sei que você pode adivinhar eu sei o gráfico do seu tava assim o que você me diga o gráfico do seu tava assim eu vou encontrar o maior tesouro pirata já disse que você já deve estar de saco cheio aqui que você já deve estar de é o que me ajuda a dormir à noite acha mesmo que pode encontrá-lo se tiver oportunidade com certeza ambição como era a frase do Ivery sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna me identifico com ele mas que porra é essa uma oportunidade única senhor Alcázar um gusto verlo sabe que me tem aqui ou que hacemos com ele sempre pronto para buscar sua fortuna é vámonos meu Deus os demais estão em posição em caminho todo vai de acordo com o plano fantástico quanto tempo você planejou isso? desde o momento em que não tenho os pés aqui Zebra, Wanda, vamos ter que ser rápidos agora ninguém nossa pedaço de merda nunca saldrás de aqui eles são sádicos estamos fazendo um favor para o mundo, né? aqui vai precisar de isso lembra como se usa? sim, vou acabar lembrando abram todas as portas Hector se fizer isso vamos ter uma rebelião um eles são sádicos e vêm não e tem uma eu porra Aiuda! Aiuda! Andamos de loucura! Vamos ter que lutar, por favor. Que isso, mano. Esse trem muito errado nesse som, cara. Será que tem uns bagulho aqui? E aí E aí Calma aí Calma aí . 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 Atrás. Por quê? Só obedece. Está tudo bem? Sim, sim, estou bem. Vamos. Se afasta, filho da palestra. Vamos! Sim. Vamos subir. Arriba! Vamos perto. Aí! Arriba! Viva! Viva! Estou indo! Viva! 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 A área está segurada. Estamos bem. Samuel, se protege! Em um minuto, vamos estar livres ou mortos. Está pronto? Merda! Ésto, ésto está pronto! Ésto! Ésto, ésto! Ésto, ésto, ésto! Cara, toma tiro pra caralho Os caras tacam tiro aqui, hein Meu som tá todo bugado, eu tive que arrumar tudo Isso aí foi sacanagem demais, meu nome é só de bomba por morrer Caralho, mano Essa parte é chata O que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pássaro Pega um pão pra mim lá Um pão? Um pão? Tem um pão lá Tem leite, não tem? Acho que eu morri aqui Olha se tem leite O que é isso? 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 Água Tem palinho de chuva Não, não, é meu pão Ah não, estou bem Muito bem, pra falar a verdade Aqui, você está desidratado Vai, bebe Valeu Qual o próximo passo de Sandbrake? Nossa, o próximo passo Ah Vou tomar um banho Dormir numa cama de verdade Sei Talvez encontrar uma mulher pra esquentar a cama Ah Encontrar o meu irmão Parece ser um ótimo começo É É assim Bom Quanto tempo deve levar pra recuperar o tesouro do Avery? Ah Não sei, eu Vou voltar pros States Retomar a busca Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar Disse que sabia onde estava Sim, é Eu sei, ok Mas é Escuta O O Everton deixou um mapa Com um X marcando o local Calma, SS Eu tenho a pista certa Detega-se aqui Ah, ok Só, só, só Pera aí um pouco Pera, pera, pera Ei, calma aí Gosto de você, Sam Mais importante Eu confiei em você É por isso que você tá aqui Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo Dá-me um cotinho Olha O problema é que Eu estou começando a ter minhas dúvidas Hector, me escuta Eu vou achar Eu juro Quanto tempo? Seis meses Preguiça é foda A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa Três meses Três meses, é Três meses Metade do tesouro Acha que dá? Fala Três meses Metade do tesouro Agora Se você fugir Ou tentar esconder o tesouro Ou fizer uma burrice Como chamar a polícia Eu vou saber E quando você menos esperar Eu vou aparecer E então Você vai implorar pra morrer Aqui Vamos Agora A cidade mais próxima Fica a dez quilômetros pra lá Eu vou parar aqui Fala 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 Caso o Sullivan resolva, dá pra trás? Não, porque ele não vai. Ou se ele for pego? Sam, ele conhece quem tá fazendo o leilão. Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco, subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra. É um bom plano. Tá bom, certo. Vai, fala. E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance. Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado, mas a gente não. Não enganou você. Eu sei que vocês nunca se deram muito bem. Belo eufemismo. Mas eu confio nele, certo? Ele é família. Não, 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 olha. Você tem que confiar nele também. Tá, tá bem. Ele não vai nos deixar na mão. Na hora, H. Ah, como é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade. Viu? Confia. Só não vai sujar o paletó. Valeu. Galera, vamos dar uma pausinha. Vou dar um save aqui. Quando eu continuar mais aí. Tchau. Obrigado.